O Senhor Jesus, presente no Santíssimo Sacramento, venho por meio desta novena e adoração, seguindo o exemplo de Irmã Dulce, o anjo bom do Brasil, que passava noites e noites na vossa presença, interceder e rezar pelos mais necessitados, tanto de bens materiais como de bens espirituais. Quero, por isso, recorrer à intercessão desta vossa serva, a Santa Dulce dos Pobres, para que vós, Senhor, possais olhar para a pobreza da minha alma, que se inclina diante da vossa misericórdia, para pedir aquilo que necessito. Primeiro dia. A exemplo de Santa Dulce dos Pobres, busquemos a conversão do coração. A beleza está nas pessoas, nas plantas, nos bichos e em todas as coisas de Deus. É mais intensa ainda nos olhos de quem consegue ver, acima da simplicidade, a beleza com que ele criou cada pequeno detalhe da vida. Santa Dulce dos Pobres Meditação Irmã Dulce, ainda conhecida pelo nome de Maria Rita, era uma menina de 13 anos que gostava muito de brincar e se divertir. Porém, sua tia Madaleninha, querendo que ela visse a vida de uma forma diferente, ensinando-lhe que a vida não é só brincadeiras e divertimentos, mas, assim como ela tem rosas, existem também os espinhos. Levou-a para que ela conhecesse as dificuldades, os sofrimentos, a pobreza e a miséria que atingia muitas pessoas. Foi visitando os pobres com a sua tia, que Santa Dulce teve o seu primeiro encontro com os pobres e com a realidade dura da vida. Naquele momento, o Senhor já começou a chamar a sua serva para trabalhar na sua seara. A garota, que só pensava em brincar, passou a escutar o apelo de Jesus que lhe dizia, Todas as vezes que fizestes isso a um destes pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Oremos, ó Deus, Pai de bondade, livrai-nos do egoísmo e das imusões deste mundo, para que atendendo ao chamado do vosso Filho, a exemplo da Santa Dulce dos pobres, possamos ser sensíveis às necessidades espirituais e corporais dos nossos irmãos, ajudando através da nossa conversão na construção do seu projeto de salvação no mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor Jesus, presente no Santíssimo Sacramento, venho por meio desta novena e adoração, seguindo o exemplo de Irmã Dulce, o anjo bom do Brasil, que passava noites e noites na vossa presença, interceder e rezar pelos mais necessitados, tanto de bens materiais como de bens espirituais. Quero, por isso, recorrer à intercessão desta vossa serva, a Santa Dulce dos Pobres, para que vós, Senhor, possais olhar para a pobreza da minha alma, que se inclina diante da vossa misericórdia, para pedir aquilo que necessito. Segundo dia, como Santa Dulce, queremos dizer sim à vontade de Deus na nossa vida. O que fazer para amar o mundo? Amar. O amor pode, sim, mudar a realidade. Irmã Dulce Meditação Em 13 de agosto de 1933, no Convento do Carmo, em São Cristóvão, Sergipe, a jovem Maria Rita dá o seu sim a Cristo, tomando o hábito das missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, recebendo o nome religioso de Irmã Dulce, em homenagem à sua mãe. Porém, este nome já revelava aquilo que a nossa santa seria para os pobres, através dos seus gestos de amor e caridade, a doçura do amor de Cristo. Irmã Dulce colocará em prática as palavras que sua madre fundadora dirigiu a ela neste dia de consagração, que a humildade da Mãe Celeste reine nos seus corações, que a sua pureza resplandeça em vocês, que a sua simplicidade e retidão sejam um estímulo para a sua perfeição em cada ato. Sigam como verdadeiras e fiéis filhas de Maria. É por isso que a Santa Dulce afirmará que a vocação é o ideal de santificar-se e que também os outros se santifiquem. Oremos. Ó Pai, Criador de todas as coisas, que nos chama à perfeição por meio do Seu Filho Jesus Cristo, concede-nos a graça de vivermos a vocação de filhos de Deus, para que, servindo a vós na vossa igreja e nos irmãos, possamos contribuir com o nosso sim. a exemplo de Maria e de Santa Dulce, na realização do vosso projeto de salvação. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus, presente no Santíssimo Sacramento, venho por meio desta novena e adoração, seguindo o exemplo de Irmã Dulce, o anjo bom do Brasil, que passava noites e noites na vossa presença, interceder e rezar pelos mais necessitados, tanto de bens materiais, como de bens espirituais. Quero, por isso, recorrer à intercessão desta vossa serva, a Santa Dulce dos Pobres, para que vós, Senhor, possais olhar para a pobreza da minha alma, que se inclina diante da vossa misericórdia, para pedir aquilo que necessito. Terceiro dia. Santa Dulce, mulher entregue à oração. A oração é para a nossa alma como ar para o nosso corpo. Irmã Dulce Meditação Santa Dulce dos Pobres, acreditava que por sermos criaturas sem força, devíamos buscar a nossa força em Deus, já que só podemos dar aos outros aquilo que temos e recebemos de Deus. Por isso, para suportarmos a lida de cada dia, as imperfeições do próximo, amando-os sem restrição, precisamos, por meio da oração, segundo a religiosa, encontrar a força de servir e de amar no amor de Deus. Oremos Senhor, dá-nos a graça de que por meio da vida de oração e da intimidade convosco, experimentando o seu amor e escutando a sua vontade, através da meditação da vossa palavra, possamos aprender a amar e servir a vós e aos irmãos com a nossa vida, transmitindo aquilo que nos concede por meio da oração. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor Jesus, presente no Santíssimo Sacramento, venho por meio desta novena e adoração, seguindo o exemplo de Irmã Dulce, o Anjo Bom do Brasil, que passava noites e noites na vossa presença, interceder e rezar pelos mais necessitados, tanto de bens materiais, como de bens espirituais. Quero, por isso, recorrer à intercessão desta vossa serva, a Santa Dulce dos Pobres, para que vós, Senhor, possais olhar para a pobreza da minha alma, que se inclina diante da vossa misericórdia, para pedir aquilo que necessito. Quarto dia. Santa Dulce, Mulher Eucarística. Se amarmos a Deus como N deve ser amado, então fazemos tudo por N, ou seja, por aquele que é a sua imagem e semelhança, o pobre, o carente, o necessitado. Irmã Dulce. Meditação. O amor não é sentimento, não é emotividade, o amor é fiel, generoso, o amor não é dependência, o amor é reciprocidade. Jesus me dá o pão da vida para distribuí-lo com o irmão. Esta frase de Santa Dulce revela o quanto tudo aquilo que ela viveu e fez tinha uma única fonte, Jesus Cristo. E este Jesus ela encontrava todos os dias no altar da Eucaristia, onde ela alimentava a sua vida com o amor de Cristo, unindo o seu coração ao dele por meio da comunhão diária e, com isso, cultivando um único sentimento e um único objetivo com Cristo, amar e servir. Oremos. Ó Senhor, infundi em nossa alma o desejo de buscar constantemente alimentar a nossa vida no amor de Cristo, oferecido na Eucaristia, para que a exemplo de Santa Dulce possamos, fortalecidos pelo vosso amor, amar sem limites, o nosso irmão, ao ponto de entregarmos a nossa vida pela sua salvação. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor Jesus, presente no Santíssimo Sacramento, venho por meio desta novena e adoração, seguindo o exemplo de Irmã Dulce, o Anjo Bom do Brasil, que passava noites e noites na vossa presença, interceder e rezar pelos mais necessitados, tanto de bens materiais, como de bens espirituais. Quero, por isso, recorrer à intercessão desta vossa serva, a Santa Dulce dos Pobres, para que vós, Senhor, possais olhar para a pobreza da minha alma, que se inclina diante da vossa misericórdia, para pedir aquilo que necessito. Irmã Dulce, apaixonada pela causa do Evangelho, sempre se preocupou com o anúncio da Palavra de Deus, já que para ela, só através da vivência desta Palavra de Vida, é que a pessoa humana poderia encaminhar a sua vida e a de seu próximo para Deus. Sumo bem para todos nós. Por isso, é que uma de suas primeiras atividades evangelizadoras foi dar catequese no horário de almoço aos operários das fábricas, em Salvador, na península Itapajipana. Continuou com esse trabalho evangelizador, quando fundou o Hospital Santo Antônio, sempre preocupada em falar de Deus aos seus pacientes e aos funcionários do hospital. Oremos Ó Deus de bondade, faz-nos ouvintes atentos da vossa Palavra de Vida, para que nos tornando dissipos do vosso Filho Jesus, possamos, a exemplo de Santa Dulce, anunciá-o com a nossa vida e os nossos gestos, edificando, assim, o vosso reino de paz, justiça e solidariedade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor Jesus, presente no Santíssimo Sacramento, venho por meio desta novena e adoração, seguindo o exemplo de Irmã Dulce, o anjo bom do Brasil, que passava noites e noites na vossa presença, interceder e rezar pelos mais necessitados, tanto de bens materiais como de bens espirituais. Quero, por isso, recorrer à intercessão desta vossa serva, a Santa Dulce dos Pobres, para que vós, Senhor, possais olhar para a pobreza da minha alma, que se inclina diante da vossa misericórdia para pedir aquilo que necessito. Sexto dia, Santa Dulce, um exemplo de humildade que gera sacrifício para o bem do próximo. Se imitarmos o exemplo de Nossa Mãe do Céu, a humildade, a caridade, o silêncio, seremos realmente felizes. Irmã Dulce Meditação Um dos fatos mais conhecidos da vida do anjo bom do Brasil é que ao estar visitando as famílias pobres em um dos bairros de Salvador, a religiosa encontra um jovem jornaleiro que lhe pede ajuda, dizendo-a em tom suplicante, Irmã, não me deixe morrer na rua. Ao olhar para aquele garoto pobre que lhe suplicava socorro, a santa religiosa não hesitou. Não tendo nada para oferecer naquele momento a este jovem, pediu a um banhista que passava naquela rua, neste momento, que arrombasse a porta de algumas casas abandonadas para que ela não abrigasse aquele enfermo nestas casas desabitadas, podendo assim cuidar melhor dele. Olhando para este gesto de coragem e de profundo amor ao próximo, Irmã Dulce sacrificou a sua boa fama, arrombando aquelas casas, visando o bem e a salvação daquele menino. Irmã Dulce foi insultada e perseguida por muitos por causa deste seu gesto, mas isto não importava a ela, pois o que realmente era importante era o bem-estar do seu irmão. Oremos Deus de misericórdia, concede-nos pela vossa graça a virtude da humildade, para que, seguindo os passos de Santa Dulce dos pobres, possamos, esquecendo de nós mesmos, vencer o nosso egoísmo para buscar o bem e a salvação dos nossos irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor Jesus, presente no Santíssimo Sacramento, venho por meio desta novena e adoração, seguindo o exemplo de Irmã Dulce, o anjo bom do Brasil, que passava noites e noites na vossa presença, interceder e rezar pelos mais necessitados, tanto de bens materiais como de bens espirituais. Quero, por isso, recorrer à intercessão desta vossa serva, a Santa Dulce dos pobres, para que vós, Senhor, possais olhar para a pobreza da minha alma, que se inclina diante da vossa misericórdia para pedir aquilo que necessito. Sétimo dia, Santa Dulce, Uma alma que espera no Senhor. Diante de sofrimentos, lutas e tribulações, devemos nos guiar pela nossa fé. Tudo se torna mais fácil quando se tem fé. Não uma fé oscilante, mas uma fé firme naquem que tudo pode e tudo nos concede. Irmã Dulce, Irmã Dulce, Meditação, O tão conhecido hospital Santo Antônio, que atende minhares de pacientes carentes, que vêm de todo o estado da Bahia, procurando atendimento médico, é fruto de uma atitude de fé da religiosa baiana. Não tendo onde abrigar os seus doentes e sendo expulsa de todos os lugares onde se instalava com eles, pediu a superiora do seu convento para abrigá-los no galinheiro ao lado do convento. Tendo a permissão dela, colocou-lá 70 doentes, dando início assim a sua obra de caridade. Só uma mulher de fé e que confia tão plenamente em Deus, pode transformar o impossível para o nosso humano em possível por meio da fé em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Oremos. Senhor, nosso Salvador, aumenta a nossa esperança nas vossas promessas de vida plena, para que, confiando no vosso amor, possamos transformar, por meio da fé, como a santa dulce dos pobres, o impossível para nós, impossível para vós. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor Jesus, presente no Santíssimo Sacramento, venho por meio desta novena e adoração, seguindo o exemplo de Irmã Dulce, o anjo bom do Brasil, que passava noites e noites na vossa presença, interceder e rezar pelos mais necessitados, tanto de bens materiais, como de bens espirituais. quero, por isso, recorrer à intercessão desta vossa serva, a Santa Dulce dos pobres, para que vós, Senhor, possais olhar para a pobreza da minha alma, que se inclina diante da vossa misericórdia, para pedir aquilo que necessito. Oitavo dia, Santa Dulce, expressão da força de Deus. Se fosse preciso, começaria tudo outra vez, do mesmo jeito, andando pelo caminho de dificuldades, pois a fé, que nunca me abandona, me dá forças para ir sempre em frente. Irmã Dulce, Meditação Irmã Dulce, apesar de ter uma saúde muito frágil, devido a sua doença pulmonar, que possibilitava a ela utilizar apenas 45% do seu pulmão, nunca se deixou abater pela sua fragilidade humana, mas buscando a sua força em Deus. Trabalhava incansavelmente pelo crescimento da sua obra de amor, colocava sempre o problema dos outros na frente dos seus. Isto demonstra que nada a amedrontava, nem a fazia retroceder no cumprimento da vontade de Deus na sua vida. Esta serenidade era mantida pela religiosa, por causa da sua confiança em Deus. Oremos, Ó Senhor, nosso Salvador, que dispusestes as graças necessárias para a nossa salvação por meio da sua igreja, fazei que nós, seguindo os passos de Santa Dulce, através da confiança plena no vosso amor, possamos superar as dificuldades da vida com serenidade, não deixando que o desespero tome conta do nosso coração. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor Jesus, presente no Santíssimo Sacramento, venho por meio desta novena e adoração, seguindo o exemplo de Irmã Dulce, o anjo bom do Brasil, que passava noites e noites na vossa presença, interceder e rezar pelos mais necessitados, tanto de bens materiais como de bens espirituais. Quero, por isso, recorrer à intercessão desta vossa serva, a Santa Dulce dos Pobres, para que vós, Senhor, possais olhar para a pobreza da minha alma, que se inclina diante da vossa misericórdia, para pedir aquilo que necessito. Nono dia. Irmã Dulce, uma vida totalmente consagrada a Deus. A sublimidade da nossa vida está na doação total de nosso ser a Deus. Irmã Dulce. Meditação. A vida do anjo bom do Brasil foi uma vida totalmente dedicada ao projeto de Deus, pois viveu plenamente a caridade ao se interessar pelo bem e pela salvação do outro, tanto na dimensão material e humana, como na dimensão espiritual. Ao viver a sua vida como dom de serviço a Deus e aos irmãos, tornou-se exemplo para todos os batizados, mostrando o que é viver como filha de Deus e consagrada, fazendo tudo para aproximar-se do Senhor e levando outros a se aproximarem desta fonte de salvação e vida, que é Cristo, a partir de suas ações de amor. Oremos. Senhor da Igreja, impulsiona-nos a viver o nosso batismo, como viveu a Santa Dulce dos Pobres, para que, consagrando a nossa vida ao Senhor, possamos trabalhar para a nossa salvação e a do nosso irmão, realizando, assim, o projeto de amor que o nosso Deus preparou para toda a humanidade. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.